E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Ha, eu não vou nem falar o jeito que eu tô de boa hoje. Galera, hoje eu tô muito de boa, eu tô muito de boa porque... Porque hoje eu vou mostrar pra vocês a nova casa do canal. Isso mesmo, eu vou mostrar a nova casa do canal. A nova casa que a gente vai passar o próximo ano, esse ano de 2019 que chegou chegando. A gente vai se mudar e vai pra outra casa. E hoje eu tô aqui pra mostrar essa casa pra vocês porque eu sei que muita gente tá ansioso pra saber. Mas antes, eu quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu quero mostrar pra você aqui o aplicativo SnapTube. O aplicativo do SnapTube é o melhor aplicativo que tem pra você que gosta de fazer o download de vídeos pela internet e compartilhar com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por tudo que é lugar. E também não esqueça que o SnapTube tem uma biblioteca recheada de memes pra você tá baixando e compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais. Dentro do aplicativo tem vários conteúdos que você pode tá baixando também, além de conseguir baixar ainda de outros sites. O aplicativo do SnapTube está disponível pra Android aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá, faz o download. Pra você que gosta de baixar seus vídeos e ter eles no seu celular, tá assistindo meus vídeos também quando você não tem internet, o aplicativo do SnapTube é o aplicativo ideal. Então, corre aqui no primeiro link da descrição e faz o download agora do SnapTube. Bom, agora galera, o negócio é o seguinte, eu já falei muito aqui, eu tô falando dessa casa nova já tem dias, né? Já tem dias que eu tô falando dessa casa nova. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui dessa piscina aqui agora e vamos diretamente pra casa nova. Tchau, tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam dessa casa? Comenta aqui abaixo, mano, o que vocês acharam? É sério, eu tô muito, muito feliz com essa casa porque, mano, olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa casa. Pensa comigo o tanto de vídeo que dá pra mim fazer nessa casa. Mano, ela é tipo absurdamente grande. Eu acho que eu não vou nem conseguir mostrar tudo pra vocês nesse vídeo porque, mano, é sério, a casa é gigante. Essa daqui é a nossa nova casa. Olha o tamanho dessa piscina, mano. Essa piscina aqui é muito grande, velho. O negócio ali tem até uma escada ali pra subir, tá ligado? E não é só a piscina que é grande, não. A casa também é gigante. Olha isso, mano. Olha o tamanho desse negócio. Cara, o negócio é muito grande. Galera, é sério, eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito feliz. Aqui tem grama. Olha aqui, tem grama, tá ligado? Na outra casa, não tem grama. Na outra casa é muito quente. Não tem grama, não tem árvore, não tem nada. É só concreto. Concreto! Mas aqui, olha isso. Tem uns coqueiros aqui do lado. Veste, nossa senhora. Ali, ó, tem uma churrasqueira. Já pensou o rolezinho que dá pra fazer no final de semana ali? Você é louco! Eu tô muito feliz com essa casa, tá ligado? Vai dar pra fazer muita coisa aqui. Tipo, ela é muito grande e muito bonita também. Tamanho disso aqui, mano, é bizarro. E igual eu falei pra vocês, esse ano eu quero trazer meus amigos mais pra perto de mim. Porque eu morei na outra casa sozinho por um ano. Um ano morando sozinho naquela outra casa. Aquela casa que vocês já assistem aqui no canal. E nessa casa eu quero fazer diferente. Eu quero ter meus amigos mais por perto. Eu quero ter minha mãe e meu pai sempre mais perto do que ontem, tá ligado? Eu quero meu pai e minha mãe sempre perto de mim. E meus amigos também. Principalmente meus amigos que me ajudam aí nos vídeos que eu faço semanalmente. Né? Os vídeos da piscina, um vídeo aqui, um vídeo ali. Meus amigos que estão sempre comigo nesses vídeos. Mano, é essencial essa galera por perto de mim. Eu quero muito ajudar eles esse ano no YouTube. Então eu sei que eles precisam da minha ajuda também. Porque eles precisam de conhecimento. Eu não vou chamar ninguém pra morar junto comigo. Pra ficar empurrando, se é o que vocês pensam. E sim pra poder passar o conhecimento que eu tenho. E também receber. Porque a gente sempre aprende coisa nova. Quando tem coisa nova envolvida, não é mesmo? Mano, eu nunca nem imaginei, tá ligado? Que eu ia entrar dentro de uma casa dessa um dia. Agora, a gente até aqui, tá ligado? Eu, no ano passado, lembro muito bem que quando eu me mudei pra outra casa, eu falei pra vocês que eu tinha um sonho que era chegar a 10 milhões de inscritos. E eu sinto que esse ano vai ser o ano da gente atingir essa meta e da gente conseguir realizar esse sonho. Que é atingir 10 milhões de inscritos aqui no YouTube. Então, nada melhor do que especialmente isso daqui pra gente. Eu ainda não posso dar maiores informações pra vocês de quem vai morar junto comigo. Porque eu quero falar tudo de uma vez. Eu quero que no dia da mudança, o pessoal esteja junto comigo. E aí vocês vão saber todo mundo que vai morar aqui nessa casa. Mas agora, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Eu tenho que arrumar algumas coisas ainda antes de mudar. Eu não posso pegar e simplesmente me mudar pra casa. Tem que fazer alguns ajustes, tá ligado? Porque é tipo assim, que nem estragou um negócio ali na piscina, teve que arrumar. Tem lâmpada que não tá funcionando, vai ter que arrumar. Porque eu quero que fique bem iluminado, eu quero que aqui fique bem bonito. Eu não quero que a casa fique em más condições. Então a gente tem que dar um talento aqui ainda. Vai ter que trocar umas lâmpadas, vai ter que trocar um negocinho ou outro ali. Mas a gente vai deixar isso aqui top. Vocês vão ver aí ao longo do ano o que vai rolar. Agora, eu só vou dar uma pautinha pra vocês. Do jeito que é a casa mais ou menos. Mas esse vídeo não é o vídeo do Tour pela Casa. O vídeo do Tour pela Casa, eu vou fazer ele ainda. Eu preciso também conhecer tudo aqui antes, né? Pra me mostrar pra vocês certinho. Não posso sair fazendo o Tour pela Casa agora, porque eu acabei de chegar aqui. Mas ó, se liga, ó. Olha esse corredor aqui, tá ligado? Aqui a gente já dá de cara aqui, ó. Na sala. Tem uma sala aqui. Aqui, é... Tem uma cozinha. Ó, cozinha tá aqui, ó. Cozinha. Nossa, que cozinha bonita, mano. Cé louco. Aqui tem um quarto. Aqui tem escada. Aqui tem uma sala. Aqui dá pra não fazer uma sala. Aqui dá pra não fazer uma sala bem top por aqui. Não sei. Aqui tem umas escadas. Escada, 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 escada. Uh! Ó a vistinha da sacada. Ai, papai, para. Cê é louco, mano. Que casa linda, velho. Aqui tem um quarto. Aqui vai ser o meu quarto. Então, eu já vou fechar. Porque isso aqui eu vou mostrar pra vocês no vídeo do meu quarto novo. Se eu mostrar meu quarto novo aqui agora, eu tava dando muita spoiler. Então, por isso que eu tô falando, mano. Esse ano tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa pra gente fazer. A marca 021 tá ficando muito forte. A gente tá modificando muita coisa. Tá melhorando muita coisa na loja. Pro pessoal que grava comigo, esse ano vai ter agência do canal. Vai ter agência do canal. Vocês vão ver agência 021. Não sei ainda como que vai ser o nome. Mas, cês não perdem por esperar pra ver isso. Isso aí é outra coisa também que vai alavancar muito o canal. Vai fazer o canal crescer demais. Se Deus quiser, vai dar certo. Não sei. Que seja feita a vontade do nosso senhor, né? Vamos que vamos. Aqui tem umas lâmpadas, papapá. Cês já devem estar mostrando o videozinho. A casa é bem grande. Ainda tá com um pouquinho de eco. Eco! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Que porra é essa, mano? Tem gente ali, louco? Tem gente ali, mano? Cê é louco essa casa? É assombrada. Tô brincando. Não é assombrada, não. Pelo menos eu acho que não. Mas uma coisa eu vou ter que fazer. Eu vou ter que chamar um padre pra vir aqui benzer essa casa. Porque cês sabem que a outra casa é assombrada. A outra casa o satanás fecha a porta e deixa cê trancar dentro do quarto. Então aqui não vai ter isso. Aqui eu vou chamar o padre. E o padre vai vir benzer essa bodega. Cês vão ver. Começou a chover. É lógico que começou a chover. Nós tá em Londrina, né? Londrina só chove. E eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabem. Ó, vamos metralhar o dedo no like. Não tem nem como não deixar o like nesse vídeo. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês. Comenta aqui o que vocês acham que a gente deve fazer nessa casa. Tem muita coisa pra fazer ainda. Mas, antes de tudo, eu preciso me mudar, né? Porque eu ainda nem me mudei. Eu só tô mostrando a casa aqui pra vocês. Logo, logo, tem mudança. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer vocês aí que estão acompanhando de coração. Muito obrigado mesmo. Eu vou indo nessa. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu, uê. Fui! Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.